Oi gente linda, sejam todos bem-vindos. Não é que a semana passada, no finalzinho aí, para entrando no final de semana, o portal Léo Dias revelou e ele acabou descobrindo mais um escândalo de infidelidade, que não é novidade para ninguém, no mundo dos famosos, não é? E então, dessa vez, um reconhecidíssimo apresentador de televisão, casado com filhos e desta vez em mais um episódio de infidelidade, abafado por pessoas que o cercam. Antes que eu acabe de dar essa notícia e dizer aquilo que eu acho e os burburinhos que eu tenho ouvido, quem seja o famoso apresentador, deixa seu like, compartilha, se inscreva no meu canal e sinta-se à vontade porque a casa é nossa, afinal, somos girassóis, somos luz do Senhor. Então, eu te convido, eu te faço esse convite para você fazer parte também desse lindo canal. E voltando aqui para a notícia, como eu falei que era mais um caso abafado por pessoas que cercam aí esse famoso, mas o problema é que ele foi flagrado em ato suspeito com uma atriz bastante popular também e esteve envolvida em um grande escândalo de traição em seu antigo relacionamento com o carismático e jovem ator. O caso aconteceu nesse final de semana, como eu já tinha dito, não é? Iniciou na sexta-feira e correu aí sábado e domingo toda essa perturbação. Então, o portal Léo Dias acabou não revelando, mas ele revelou quem era mais fã e já entenderam de quem eles estavam falando. Eu vou dizer para vocês quem eu acho que poderia ser, né? Eu estou em dúvida, estou a dizer eu, a minha opinião. Eu estou em dúvida em Luciano Huck, do Caldeirão, e o Marcos Mion. Isso por quê? Eu estou com suspeita que seja um desses dois. A Angélica veio dizer que o relacionamento dela é aberto, então daí não há traição. E o Marcos Mion recebeu uma declaração de amor para a sua esposa. E se a gente lembrar os casos amorosos que o Mion teve, e a última vez foi um escândalo horroroso, e a mulher dele lá mais uma vez perdoou e abafou tudo. Então, eu estou em dúvida que sejam esses dois apresentadores famosos. E você, tem algum palpite? Deixa aqui nos comentários.